Beleza, beleza, rapaziada, ó, manjo com furação lateral, o grande, deixa eu ver aqui, grande Lucélio, alô Lucélio de País, Minas Gerais, ó, serve aqui seu instrumento, hein, beleza, beleza, obrigado pela compra, já está elétrico, estarei enviando hoje. Rapaziada, me segue aí no Instagram, arroba Emerson Brasa Music, meu site também, hein, emersonbrasamusic.com.br, pra você comprar e pagar em até 12 vezes o cartão. Sequência de Fá Menor. Beleza, beleza, valeu, valeu, compartilha aí, tamo junto.